Bom, agora a gente vai explicar como você vai acessar os dados, extrair os dados do SIGA para atualizá-los no projeto Orçamento a seu alcance. Entre em Acesso Livre no portal do SIGA. Agora a gente vai ter que entrar no serviço de Web Inteligência. Aqui na esquerda você vai ver esse botãozinho New, ou Novo, se estiver em português. E você entra em Web Inteligência Documentos. Bom, você vê que ele carregou os diversos anos, desde 2001. Agora a gente vai escolher o LOA Despesa Execução para o ano de 2013. LOA Despesa Execução. LOA 2013 Despesa Execução. Bom, ele vai agora carregar esse serviço de Web Inteligência em Java, que nós conseguimos fazer funcionar apenas no Java do Windows. Nem do Linux, nem do Mac a gente conseguiu fazer funcionar e ele está carregando aqui. E nesse local aqui nós vamos escolher os filtros para exportar um arquivo CSV. CSV é Common Seportes de Velhos, que são os valores separados por vírgula. Então, a gente vai extrair esses dados, escolher alguns deles. Vai fazer uma requisição no banco de dados do SIGA, dos dados do orçamento. E depois a gente vai filtrar esses dados. E esses dados vão alimentar o Open Spending, que está alimentando o orçamento ao seu alcance. Então, vou acertar aqui, tem essas na esquerda, a gente vai escolher inicialmente o período da execução, o ano de 2013. Nós escolhemos nessa ordem ano-mês. Clico duas vezes e ele já põe lá. Agora a gente vai colocar os órgãos e depois as unidades orçamentárias. A gente coloca o código do órgão, o nome do órgão. Depois unidade orçamentária, o código dela. Depois a gente vai colocar aqui nessa função e subfunção em funcional programático. Sempre colocando aqui, código, função. Agora vamos colocar subfunção. É importante lembrar que a ordem tem que ser mantida sempre quando você for atualizar os dados do Open Spending, para atualizar os dados do orçamento ao seu alcance. Agora vai ter natureza de despesa. GND. Código do GND. GND. Agora a gente vai adicionar um filtro para extrair o referenciamento da dívida pública. Clico duas vezes e você vê que ele adiciona aqui embaixo. E por fim, agora a gente vai colocar os valores autorizados para o ano de 2013. Vem aqui, valor autorizado. Valores pagos. Você vê que aqui você tem um laranjinha, que significa que são variáveis. Ele vai mudando, vai sempre atualizando. E agora por fim, os restos a pagar, conforme o critério Ciaf. Colocando o resto a pagar. Pronto, aqui a gente tem ano, o código do órgão, órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, GND, autorizado, pago, resta a pagar. A gente vai clicar nesse botão RUN PARY. Que ele vai rodar a requisição. Daqui a pouco ele vai gerar isso daí numa tabela. Agora você pode ver que ele gerou aqui aqueles valores que nós filtramos. E agora a gente vai exportar isso com o arquivo CSV, que depois vai ser filtrado. Vem aqui nesse botãozinho, salvar, save. Vou dar um nome no arquivo, 2013, traço, bruto, traço e vou colocar aqui o dia. Hoje é dia 5 de setembro. Mês 09. Dia 05. Salvar. Pronto, agora você tem o arquivo salvo. E nós vamos depois aprender como limpar esses dados usando o OpenWrify. Até a próxima.